Fala meu amigo do YouTube, tudo bem contigo? Nesse vídeo aqui eu venho trazendo um teste bem simples e muito eficaz como testar a bobina de pulso, certo? O que você vai fazer? Você vai pegar um LED desse que você arruma em sucata, certo? Um LEDzinho, pode ser esse vermelho, pode ser aquele branquinho, certo? Aí o que você vai fazer? Você vai colocar uma perna, tá bom? Num fio da bobina e a outra perna no outro fio, certo? E você vai fazer esse teste, certo? Esse teste pode ser feito lá na moto, certo? Com tudo montado, com essa bobina montada. Não precisa você tirar para fazer, certo? Você vai só pegar os dois fios da bobina, certo? Fio azul e um fio negativo, vai colocar as perninhas do LED. Aí você vai pedalar a moto ou dar na partida, tá certo? E se ele acender, ele ficar piscando, isso significa que o LED está bom, certo? Então eu teste isso aí, ó. Aqui eu vou mostrar para vocês, né? Eu vou estar passando aqui um objeto de ferro e ele vai estar acendendo, tá bom? Quanto mais a luz der forte, mais essa bobina de pulso vai estar boa, certo? Aí agora eu vou para um local mais escuro para estar testando aqui, tá bom? Para vocês verem o LED acendendo, beleza? Então está aí, meu amigo, ó. Certo? Aqui está bem escuro, ó. Certo? Mas dá para vocês ver. Aqui, ó. Eu vou estar usando aqui uma chavezinha e vou estar passando aqui, ó. Tá bom? Na bobina, ó. Para que vá acender, ó. Viu como ela acendeu? Então quando está ruim essa bobina de pulso, não acende, tá bom? Certo? Da mesma forma, você vai ver essa luz acendendo lá. Tinha todo o conjunto montado na moto, né? Você vai só pegar os dois fios e colocar o LED para estar fazendo o teste, beleza? Aí você vai ligar. Quem vai estar passando aqui é o magneto, certo? E vai estar acendendo assim, ó. É para de novo, ó. Então quando acende, e quando acende, ela talvez acenda até mais forte. Quanto mais forte, melhor. Certo? O sinal está levando o sinal melhor. Não dá certo com a lâmpada, certo? Com a lâmpada não dá certo. Porque a força disso aqui, da bobina, do enrolamento aqui, é muito fraquinha para acender uma lâmpadazinha. Tipo aquela lâmpada de painel. Ou a lâmpada de injeção também, beleza? Então tem que ser um LED, ó. Já para estar acendendo. Isso quer dizer que a bobina, a bobina de pulso ainda está boa. Certo? Um detalhe também bem interessante que eu quero compartilhar com vocês. Esse teste, ele é eficaz. Sim, ele é eficaz. Mas nenhum teste, ele é 100% eficaz. Tá bom? Esse teste aqui, você vai conseguir identificar, tá bom? Se essa peça está boa. Mas se ela der uma luz bem fraquinha, tá bom? Você tem que ficar atento a fazer um diagnóstico com o seu olhar, né? Sua experiência, tá bom? Se você não tiver experiência, talvez pode acender o LED lá. Mas se acender muito fraquinho, fraquinho, pode ser também que a bobina não preste. Certo? Então, quanto mais forte, melhor. É. Seja para qualquer coisa. Certo? Qualquer teste aí. Então, fica essa outra dica aí, tá bom? Que você vai testar lá, vai acender o LED. Mas se acender muito fraquinho, você também pode ficar atento que talvez a bobina de pulso ela não preste. Mas se der uma luz boa, tá bom? Então, você tem certeza que ela está boa, beleza? Então, fica a dica aí. Um forte abraço. Valeu. Tchau. 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 Tchau.